Galeria Pajé Brás, trago a oportunidade do ano pra você. Eu descobri um fornecedor importador com produtos por R$ 1,99. Exatamente, a fonte vai ser revelada. Atenção você lojista, não importa se é loja física ou se você trabalha na Shopee, no Mercado Livre, aqui você vai investir pouco dinheiro e vai lucrar alto. Tem um sonho de começar um negócio? Conquistar sua liberdade financeira? Esse vídeo é pra você, direto do importador. Deixa um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, vem. O seu momento chegou, é seu ano e você não vai perder. São milhares de produtos pra você revender, investindo direto do fornecedor importador. Eu estou aqui com a Aline, tudo bem Aline? Tudo bem. A Aline, ela é da Alan, da importadora, que vai trazer grandes oportunidades pra você. Carregador turbo V8, presta atenção, hein? Normalmente aqui no braço, a R$ 25,00 é R$ 6,00. Aline, quanto é que você vai fazer? R$ 4,00. R$ 4,00 no atacado, pessoal. Olha só, tem uma variedade completa de carregadores, fone de ouvido, cabos. Aline, você vai ter cabos aqui. Quanto que é esse V8 aqui? R$ 3,00 promoção. Apresentando pra vocês um pouco da variedade desses cabos reforçados. Tem pra todas as entradas, tipo CV8 e iPhone, 1,20m. Olha a variedade de fone da LeLong, gente. Olha isso. Aline, você vai ter fones aqui a partir de quanto? Fone? Isso. Esse modelo. Ó, de R$ 10,00 caiu pra R$ 8,00 no atacado, pessoal. É LeLong, é de qualidade, pessoal. É original. O carregador da Agamaston 4.1 turbo. O valor dele aqui é R$ 13,00, você falou, né? Isso. Quanto é que você vai fazer pra seguidor? R$ 10,00 no atacado. R$ 4,00, pessoal. Olha só. Gente, tem muitos produtos. Renato, como é que eu faço pra acessar? O link tá na descrição, pessoal. E no primeiro comentário desse vídeo. Olha só. Tem caide, ó, caide. Quanto é que você vai fazer, Aline? R$ 7,00 na atacada. R$ 7,00? Ah, não. Eu vou ter que abrir aqui porque... Você sabe, né, pessoal? Quando eu venho na loja, eu quero mostrar pra você a qualidade. Olha, pessoal. É daqui que o pessoal compra pra revender. Vamos ter aqui máquina de cortar cabelo a partir de quanto? R$ 18,00. Não, pera aí. R$ 18,00? De menos. Olha só, pessoal. R$ 18,00. R$ 10,00 você vai fazer? Isso. Ah, não, pessoal. É R$ 10,00, pessoal. É R$ 10,00, tá? R$ 10,00. É isso que você vai investir em fones. Isso aqui o pessoal consegue revender R$ 25,00, R$ 30,00. É até mais, né? É, até mais. Olha só. Esses modelos de fones eu nunca vi em nenhum lugar. Isso aqui a Aline trouxe, tá? Pra importadora dela, a Alain, com antecipação. Ó, ela vai abrir porque aqui não tem frescura não, pessoal. Vem com a rapinha. Nossa. Olha que top. Olha esse produto, gente. Quanto é que você vai fazer no atacado pra seguidores? R$ 35,00. R$ 35,00. É apenas isso que você vai investir. Olha o estilo desse fone aqui, ó. Diferenciado, né? A case dele parece tipo assim uma caneta. Então você coloca pra carregar aqui. Olha só que top. Ela tem as duas cores, preto e prata. Aline, quanto é que você vai fazer um fone desse aqui? R$ 35,00. É R$ 35,00. Vem porque tem mais, gente. Olha só. É muitos produtos. Fora as máquinas, ó. Ela trabalha com QMEI, gente. A QMEI, a qualidade. Aline, aqui você também ouvia ali teclados, né? Isso. Teclados, acessórios de informática. Olha só. Muito bacana mesmo. Controle. Você vai ter controle, Aline. A partir de quanto? A partir de R$ 20,00. Controle a partir de R$ 20,00, pessoal. Olha só. Games você vai ter a partir de quanto, Aline? R$ 30,00. R$ 30,00, pessoal. Games. Olha só, pessoal. Caixa de som a partir de quanto? R$ 13,00. R$ 13,00, pessoal. Olha só. R$ 13,00. Eu não estou acreditando que ela vai fazer R$ 13,00. Os rádio retrô. Você vai ter rádio retrô aqui, Aline? A partir de quanto? Rádio retrô? Isso. A partir de R$ 20,00. De pequenininho. R$ 20,00. Mostra. Mostra. Mostra com mais detalhes. Olha só. Quanto que está saindo, Aline? R$ 85,00. R$ 85,00, pessoal. Caixas de qualidade, tá? Isso aqui vem de muito. Vem de um ano inteiro esse produto. Olha essa aqui, Aline. R$ 65,00. R$ 65,00, pessoal. Pega o detalhe da caixa. Pesada, pessoal. Lá você vai ter essas caixonas aí a partir de quanto? R$ 110,00. A partir de R$ 110,00, pessoal. Tem muita. Mas muita variedade. E essa aqui, Aline? Aquela de R$ 25,00. que eu vi aí, é isso? Isso. Tem três modelos. Três modelos de R$ 25,00, pessoal. Tem isso aí. Esse. E esse tem mais cores. Ah, tem mais cores. Pessoal, detalhe. Automex, tá? É de marca, beleza? Olha o diferencial. Aline, quanto que você vai fazer? R$ 35,00 na tacada. R$ 35,00 na tacada, gente. Esse tamanho, a partir de R$ 240,00. A partir de R$ 240,00, pessoal. Olha só, pessoal. Estou aqui no paredão de brinquedos e produtos em geral. Eu estou impressionado com essa caneta. É R$ 5,00 na tacada. Pessoal, ela vai fazer R$ 5,00. Renato, qual que é o diferencial? Olha que top esse produto, gente. Isso aqui é o que, Aline? Isso aqui? Para brincar. Ah, é para brincar. R$ 7,00 na tacada. Ó, isso aqui é aquele brinquedinho lá, pessoal, que coloca as argolinhas. R$ 5,00 na tacada. R$ 5,00. Isso aqui é o que, Aline? Mamona. Mamona. Ela tem, pessoal. Ela tem, tem muito mais. Quanto, Aline? R$ 16,00 na tacada. R$ 16,00 na tacada, pessoal. Link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Vem. Olha os carrinhos. Olha os carrinhos. Quanto, Aline, você vai fazer? Cartela completa R$ 20,00, pessoal. Quanto que é um desse aqui? Uns R$ 30,00 ou não? Não. Quanto é que você vai fazer? Esse daí R$ 25,00 na tacada. R$ 25,00 na tacada, pessoal. Dinossauro, gente. Olha só. Você monta, ó. Pessoal, são produtos que vêm de um ano inteiro, tá? Quanto é que você vai fazer, Aline? R$ 35,00. Esse estojo para colorir, gente. Eu vou abrir uma maleta, praticamente, né? Olha só, pessoal. Olha isso, gente. Olha só. Esse aqui já é, no caso, dinossauro, né? E esse aqui já é mais voltado para a menina. Olha só, completo. Quanto é que você vai fazer cada um? R$ 25,00. R$ 68,00. Pessoal, R$ 68,00. A partir de quanto na tacada? A partir de R$ 25,00. R$ 25,00. Esse aqui é R$ 25,00? Esse aí. Ó, R$ 25,00. Pessoal, pega o detalhe da peça. R$ 25,00 você vai investir. Num relógio e numa pulseira. Aline, e nos feminina aqui? Você vai ter a partir de quanto? A partir de R$ 20,00. Olha, R$ 20,00. Pessoal, aproxima para o pessoal poder ver a qualidade da peça. Gente, esses aqui são produtos de extrema qualidade, tá? Renato, como é que eu faço para poder acessar todas as peças? Os relógios, os smartwatches, da Alana, da distribuidora da Aline? O link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Agora, aproxima com mais detalhes para a gente mostrar. Pessoal, é R$ 25,00 que vocês vão investir, tá? Smartwatch, beleza? E detalhe, tem vários modelos. A9 para Max. Olha esse que ela vai mostrar. Ah, não dá para acreditar, gente. Quanto, Aline? R$ 90,00 na tacada. R$ 90,00 na tacada. Pode ficar tranquilo, porque está chegando novidade sempre aqui na distribuidora da Aline, tá? A Alana está trazendo tudo o que vocês estão procurando. Gente, qual mais você vai ter aqui? Quanto está saindo esse aqui, Aline? Esse daí, R$ 150,00, mas é ele pra vaga. Olha a apresentação deste produto. Deixa eu tirar aqui na embalagem. Nossa Senhora, gente. Aline, tem um ligado para a gente poder ver? Tem. Mostra aí. Olha que lindo. É pesado, meu. Quanto é que você vai fazer, Aline? R$ 80,00 a tacada de provar água, Aline. R$ 80,00 a prova da água. É o Ultra Germany Y80. Vem quantas pulseiras, Aline? Oito pulseiras. Oito pulseiras, gente. Pega a qualidade da peça. Como vocês podem ver, para diversas ocasiões. R$ 200,00 esse kit aqui? Não, não precisa, não. Quanto é que você vai fazer? R$ 140,00, pessoal. Para você investir e ganhar dinheiro. R$ 9,99. Aline, qualquer um aqui, é isso? Qualquer um. Qualquer um, pessoal. Eu não vou conseguir mostrar com todos os detalhes, porque tem muitos modelos. R$ 9,99. Gente, olha isso, pessoal. É R$ 9,00. Olha só, Aline está até ligando. Mostra com mais detalhes. Gente, não dá para acreditar. Aqui é o que eu falo. Oportunidade para você que quer começar um negócio. Imagina só, fazer um investimento aqui. Gente, com R$ 350,00 vocês compram muita. Mas muita coisa aqui, ó. E é recheado. Tem os masculinos também, ó. Olha só, tudo que você precisa. Ela tem infantil? É claro que ela tem. Ela tem tudo que você precisa de relógio e smartwatch. Aqui, a Aline também tem copos térmicos. Aline, quanto que é isso aqui? Uns R$ 20,00 já ou não? R$ 17,00 já atacado. R$ 17,00 no atacado. Vem que ela vai mostrar muito mais. Detalhe, pessoal. Olha a variedade que tem. São muitos modelos de copo térmico, tá? Garrafa térmica a partir de quanto na atacada? R$ 18,00. Qual que você vai ter que é R$ 18,00 aí? Mostra aí, Aline. Esse daí. Olha só, pessoal. Mostra aqui para vocês por dentro. Ó, já acendeu aqui. Gente, digital também. Beleza? Quanto, Aline? R$ 25,00 no atacado. R$ 25,00 na atacada aqui. Olha isso, pessoal. Tirando aqui para mostrar para vocês, ó. Quanto é que você vai fazer isso aqui, Aline? Uns R$ 80,00 ou não? Não. Quanto? R$ 38,00 no atacado, pessoal. Garrafa térmica, ó. Ó, pessoal. Inclusive, estou mostrando para você como ele é na caixa, tá? A Aline está demonstrando aqui. Gente, aqui já é aquele liquidificador, né? Silencioso, tá? Aline, quanto é que você vai fazer no atacado? R$ 28,00, o atacado. R$ 28,00, pessoal. E tem esse também. Isso aqui é uma bomba, pessoal. Ó, ó. Tem as infantil, né? Isso, de infantil. Olha que lindo, esses modelos. Quanto é que está saindo ali no atacado? Esse de R$ 35,00. R$ 35,00, pessoal. Olha só. Esse de R$ 16,00. R$ 16,00? Isso. R$ 16,00. R$ 1,99. Pessoal, fones. Olha só. Várias cores, ok? Que top, hein, Aline? É R$ 1,99, beleza? Então, para você que quer começar um negócio, tem pouco dinheiro para investir, invista no local certo. Aonde que é a fonte? Distribuidor com uma linha. Chegou o grande momento do vídeo. Para você que é seguidor, seguidora vivendo de moda. Fora o que eu mostrei para você. Olha o que Aline tem. Essas pelúcias estão fazendo o maior sucesso, gente. Produtos de extrema qualidade. Prêmio, ok? Você vai ter acesso. Acessando o link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. E sabe qual que é o mais top ainda? Mínimo para envio aqui, Aline, é acima de R$ 500,00 que você faz, né? Isso. Para seguidores vivendo de moda, para o pessoal conhecer a sua importadora, para comprar brinquedos, relógios, eletrônicos, tudo que você tem aqui, quanta que você vai liberar no primeiro pedido para envio? Trazando R$ 50,00. R$ 350,00, pessoal. Aceita todas as formas de pagamento. PIX, transferência bancária, dinheiro no local e cartão de crédito presencial, né, Aline? Isso. Olha só, pessoal. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe para ajudar mais pessoas. E é isso aí, Aline. Parabéns, top demais. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, Aline. Tchau, tchau.